O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio, acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar. De repente, ao meio do cigarro que lhe atira de raiva contra um automóvel, ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, ovilhando de cinza o escarlate das unhas, na acidez da aurora tropical, depois de uma noite votada a alegria póstuma, que não veio. E acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e ela se movimenta no escuro como dois polvos de solidão, como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado, na insônia dos braços luminosos do relógio. E acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg. Entre frisos de alumínio e espelhos monótonos, e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão, às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres, mecanicamente no elevador, como se lhe faltasse energia. No andar diferente da irmã dentro de casa, o amor pode acabar. Na epifania, na pretensão ridícula dos bigodes, nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas. Quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar. Na compulsão da simplicidade simplesmente, no sábado, depois de três goles mornos de gin à beira da piscina. No filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu. Abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores. Em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo. E o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir. Em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero, nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada. Em cavernas de sala e quarto conjugados, o amor seriça e acaba. No inferno, o amor não começa. Na usura, o amor se dissolve. Em Brasília, o amor pode virar pó. No rio, frivolidade. Em Belo Horizonte, remorso. Em São Paulo, dinheiro. Uma carta que chegou depois, o amor acaba. Uma carta que chegou antes, e o amor acaba. Na descontrolada fantasia da libido, às vezes acaba na mesma música que começou. Com o mesmo drink, diante dos mesmos cisnes, e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros. E acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque, no coração que se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o amor. E acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazerem mares gelados. E acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo, na janela que se abre, na janela que se fecha. Às vezes não acaba e é simplesmente esquecido, como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão, até que alguém humilde o carregue consigo. Às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido. Mas pode acabar com doçura e esperança. Uma palavra muda ou articulada, e acaba o amor. Na verdade, o álcool. De manhã, de tarde, de noite. Na floração excessiva da primavera, no abuso do verão, na dissonância do outono, no conforto do inverno. Em todos os lugares, o amor acaba. A qualquer hora, o amor acaba. Por qualquer motivo, o amor acaba. Para recomeçar em todos os lugares, e a qualquer minuto, o amor acaba.